Olá, eu sou Ricardo Rodrigues, escritor e cineasta de São João do Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Esse vídeo é para agradecer ao prêmio Eloneida Studart, concedido pela Comissão de Cultura da ALERJ, em reconhecimento ao meu trabalho como artista e militante no cenário da cultura do Estado do Rio de Janeiro. Como escritor e como poeta, participante de diversos concursos literários, ganhando várias premiações. Porém, foi como cineasta que eu tive o maior destaque com a produção de mais de 70 filmes de curta-metragens que participaram de mais de 400 mostras e festivais de cinema por todo o Brasil e em diversos países do mundo inteiro, conquistando várias premiações. Por exemplo, esse festival aqui no Amazonas, onde eu ganhei como melhor filme, melhor direção, com o filme Gigantes da Alegria. Também quero exemplificar meu primeiro filme chamado O Mendigo, onde eu participei como diretor, produtor, intérprete, também roteirizei e compus a trilha sonora. E esse filme participou de mais de 80 festivais por todo o Brasil e no mundo, participando há pouco tempo, por exemplo, numa mostra de cinema na Tunísia, que foi legendada em francês. Esse filme mostra um São João de Meriti, uma praça de São João de Meriti que não existe mais, porque ela foi totalmente reformulada. Então, além de ter o seu valor cultural, tem um valor histórico, por exemplo, porque mostra uma cidade que não existe mais na prática. Então, esse vídeo é para agradecer ao prêmio, ao reconhecimento do meu trabalho ao longo desses anos todos. Legenda Adriana Zanotto